Paulo e Silas Em um tronco ficou Dentro da meia-noite Paulo e Silas louvaram ao Senhor Nós não sabemos o hino Que eles louvaram Podemos imaginar Que foi um lindo louvor Com o coração quebrantado Do céu, o Pai e o Senhor As portas se abriram Paulo e Silas O Senhor soltou O Senhor soltou O Senhor ouviu Paulo e Silas louvaram O terremoto surgiu Paulo e Silas louvaram Os castos a valor As portas se abriram Quando eles louvaram ao Senhor Louvem Deus vai te visitar Louvem As algemas vão soltar Louvem O Senhor vai te curar Louvem Depressão tem que sair Louvem E as portas vão se abrir Louvem Louvem O melhor está por vir Louvem Nosso Deus está aqui Louvem Deus vai te visitar Louvem As algemas vão soltar Louvem Louvem O Senhor vai te curar Louvem Depressão tem que sair Louvem Que as portas vão se abrir Louvem O melhor está por vir Louvem Nosso Deus está aqui